E aqui, Vila Margarida, o ponto final do VLT por enquanto, que o VLT chega até aqui. Agora estamos indo no sentido, em direção a Santos, e os trilhos vão sendo colocados, já estão sendo preparados. E aqui essa sequência de árvores. Então, daqui, da Vila Margarida, ele vai até a Avenida Conselheiro Neves, com a Fospena. Então, o VLT, basicamente, nesse projeto inicial, nessa parte inicial de construção, ele vai ligar esta região aqui de São Vicente, até a região da Vila Margarida, que, aliás, até a Conselheiro Neves, com a Avenida Fospena. Na primeira fase. É uma pena que, como eu falei antes, né, que não tenha avançado até a área continental de São Vicente. Até onde passavam os trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, até Samaritá, que seria, realmente, muito bom para as pessoas que moram na área continental de São Vicente. E as obras aqui continuam. Essa aqui é a Rodovia dos Imigrantes, a gente está passando em frente, usando a Rodovia dos Imigrantes. E aqui, as obras de construção do VLT na área de São Vicente. Ok? Grande abraço e até a próxima.